Olá, eu sou a Luciana Paixão do blog de arquitetura Arquiteta, tudo bem com você? Continuando no assunto sobre emprego, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho das diferenças entre trabalhar em um escritório de arquitetura grande e um pequeno. É sabido que trabalhar em escritório de arquitetura é o desejo de grande parte dos alunos recém-formados, mas sabemos também que há vantagens e desvantagens do que se diz respeito a trabalhar em grandes ou pequenos escritórios. A primeira vantagem para quem quer trabalhar em escritório grande é ter a possibilidade de trabalhar com projetos internacionais, o que pode ser uma experiência muito, mas muito gratificante e educativa, pois toda a equipe do projeto será, de certa forma, forçada a aprender mais sobre o local dessa nova construção, que por sua vez irá educar a todos sobre a cidade onde ela está situada, as estradas de acesso, o funcionamento do fluxo de pessoas, o tamanho da escala dos ambientes, os sistemas de transporte, as atrações, os centros culturais, os objetivos políticos, enfim, por aí vai. Infelizmente, nem todos terão a oportunidade de visitar o local da obra pessoalmente, mas aqueles que o conseguirem fazer vão voltar com muitas, mas muitas histórias e experiências para contar a toda a equipe que serão guardadas na memória pelo resto da vida. A segunda vantagem de se trabalhar em escritório de arquitetura grande são os recursos fantásticos que eles têm. Grandes projetos geralmente possuem grandes projetistas e a garantia da qualidade da concepção dessas certificações ocorre quando essas pessoas de qualidade trocam ideias e diálogo de qualidade. O escritório terá uma espécie de quadro de revisões, onde conselheiros, sócios ou diretores discutirão ou criticarão o projeto que está sendo desenvolvido. Este quadro de revisões permitirá que todos possam ver o que os outros estão fazendo. Então, para quem quiser aprender, era uma ótima oportunidade. Além da experiência em trabalhar com os grandes arquitetos, trabalhar com grupos de arquitetos de base especializados em tarefas específicas em paralelo pode ser de grande aprendizado. Esses projetos paralelos podem incluir grupos de estudos urbanos, a visualização, seja em 3D ou em perspectiva, a mão livre, modelagem 3D especializada em geometria parametrizada, especialistas em bibliotecas de materiais, pesquisas focadas em sustentabilidade, entre muitos outros. Essas equipes de base serão capazes de apoiar os arquitetos principais para criar apresentações impressionantes e ainda apoiar em outros projetos que já estão em curso em paralelo. Itens como contratos, orçamentos e outros tipos também são trabalhados por membros senhores da equipe do projeto ou por pessoas do escritório que se especializaram nessas áreas em particular, outra oportunidade para se aprender sempre mais uma coisinha. O terceiro item para quem está buscando trabalhar num escritório grande de arquitetura é um trabalho ético e democrático. Algumas empresas tendem a ter um escritório de arquitetura com maior possibilidade de interação, ou seja, todos da equipe têm a oportunidade de dar sua contribuição ao projeto. Às vezes, algumas ideias podem ser iniciadas pelos donos do escritório ou os mais experientes, mas a chance de você poder contribuir sempre existirá. A partir de um briefing, os arquitetos e os designers irão trabalhar juntos para equacionar toda a informação e deixá-la mais compreensível para todos, o que se traduz em gráficos, mapeamentos, estudos de sombra, radiação solar e assim por diante. E tudo pode ser de fácil acesso, que é mais uma chance para se aprender um pouquinho mais. O quarto item é trabalho em equipe. Ao contrário de uma pequena empresa, os grandes escritórios de arquitetura são conhecidos por trabalhar com grandes projetos. Centros de transportes, aeroportos, estádios de futebol, enfim. As equipes do projeto serão naturalmente divididas em equipes menores, que vão focar em diferentes frentes como núcleos, em fachadas, tetos, banheiros, telhado, estrutura e assim por diante. O número de pessoas em cada tarefa vai variar dependendo da complexidade, mas o principal fator para o sucesso do projeto será a comunicação e a colaboração com todos da equipe. Claro, os desenhos podem ser criados com arquivos separados, mas a comunicação entre os profissionais será a chave do sucesso. O último item dessa lista para quem quer trabalhar com escritórios grandes é um ótimo lugar para se fazer grandes amigos. Ao se trabalhar em escritórios de arquitetura grande, de grande porte, tem-se a oportunidade de conhecer um monte de gente. Em projetos assim, deve haver mais de 10 línguas diferentes faladas naquele ambiente e você terá a chance de conhecer pessoas com uma enorme experiência que pode ser trocada com você e você levar para a vida toda. Sem contar os grandes eventos sociais que acontecem no ano e as palestras, apresentações que sempre acontecem nesses projetos gigantescos. Um bom restaurante, um bar ou café também ajuda a quebrar o gelo e permitir que uma boa conversa diária desenvolva grandes relacionamentos. Agora sim, eu vou te dar 5 razões para trabalhar em um escritório de arquitetura pequeno. E o primeiro deles é a oportunidade. Os pequenos escritórios de arquitetura geralmente precisam que cada profissional saiba realizar vários tipos de trabalho. Não existe especialista em uma única área. Cada um tem que saber um pouquinho de tudo. Claro que você realizará o seu trabalho sob a supervisão de um dos arquitetos plenos, mas na maioria das vezes você será o maior responsável pela resolução dos problemas. Você terá que aprender a fazer quase tudo e bem rápido. Participar das reuniões com os clientes, realizar os desenhos, negociar informações, etc, 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 etc. E isso fará com que você aprenda muito e tenha uma visão geral de como o escritório de arquitetura funciona de verdade. Horário de trabalho. Hum, falar sobre horário de trabalho nessa lista é uma decisão interessante. Geralmente o chefe é o primeiro a chegar e o último a sair do escritório. E ele é que tem os horários mais malucos, trabalhando até tarde. Por isso as vezes o chefe pode exigir que você trabalhe um pouquinho mais além do horário também. E você vai ter que driblar ou cancelar compromissos pessoais por conta disso. E falando em coisas pessoais, trabalhar em escritório pequeno traz proximidade entre as pessoas. Isso permitirá com que as pessoas acabem sabendo mais sobre a sua vida pessoal. Pode ser que saibam até mesmo praticamente tudo sobre você. E o que você faz, como vai ser aquele jantar hoje à noite, entre outras cocitas más. Empresa pequena tem disso. Terceiro item para quem trabalha em escritório pequeno é aprender a se expor ao cliente. Os pequenos escritórios de arquitetura são construídos com relações pessoais com seus clientes. E desde que todos os empregados contribuam em todas as fases do projeto, os clientes não estão isolados nessa fase. O quarto item, o dono do projeto. Ao trabalhar em escritórios de arquitetura pequenos, você verá que todos os processos do desenvolvimento do projeto estão ali para serem acessados por todos. Embora possa existir o arquiteto que esteja na posição superior, dentro do escritório, isso não significará que será ele quem vai achar a solução de um problema. E sim uma equipe, mesmo que mais jovem, incluindo você, que também poderá chegar a resolver uma questão sem solução até a entrega final do projeto. O quinto e último item dessa lista é que o escritório de arquitetura pequeno, ele poderá ser o seu mentor para o seu crescimento pessoal. Como todo mundo precisa fazer de tudo um pouco, você será exposto a todas as facetas do negócio. Como resultado, se você deixar o escritório um dia, você com certeza estará melhor preparado para andar com suas próprias pernas, se isso for algo que te interessar. Gostou deste vídeo? Ele foi relevante para você? Então, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Grande abraço para você. Beijos. Tchau, tchau.